Na presente data, a Polícia Militar recebeu informações via 190 de que o indivíduo estaria no bairro Gaspar e que eles teriam sofrido oito facadas. Imediato, as equipes policiais deslocaram para o local, fizeram isolamento local e aguardaram chegar no SAMU, que alguns minutos após constatou o óbito da vítima. As equipes que já estavam em rastreamento conseguiu localizar o autor no bairro Napoleão. O mesmo está sendo conduzido para a delegacia para que a Polícia Judiciária dê prosseguimento das ações.